Alô Salvador, quem é, quem é, quem é? Sul, U, A Esse é o movimento que rola nas praias e academias Todo mundo fazendo Todo mundo fazendo balanço E esse é meu movimento Todo mundo fazendo balanço Esse é o movimento Todo mundo fazendo balanço E esse é meu movimento Cava que saia, gente, a galera se anima Todo mundo vem, vai! Petiola, petiola E o movimento é do petiola Petiola, petiola Se o movimento rola Petiola, petiola O movimento é assim O movimento é assim Vamos bora velho, bora, bora Petjola, petjola Todo mundo largando Petjola, petjola O movimento é do petjola Esse movimento é do petjola E esse movimento é do petjola E esse movimento é do petjola Todo mundo largando aqui meu irmão Vem, vem Quem é, quem é, quem é? Sul, o, o Vem no balanço, vem no balanço E esse é do varão Essa é a sensação Solta o peito pra frente Senta a vibração, negão Esse é do verão Essa é a sensação Solta o peito pra frente Senta a vibração, irmão Petjola, petjola Esse movimento rola Esse movimento é do petjola Esse movimento rola Esse movimento é do Peixola Esse movimento é do Peixola Peixola Assim, 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 assim Entre o movimento é assim Entre o movimento é assim Assim, 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 assim Entre o movimento é assim Assim, 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 assim Bora largar o Peixola, bora Peixola, Peixola Todo mundo vem, vai Peixola, Peixola, vai Largando, Peixola Vem Negola, vem Negola Larga do Peixola que é gostoso, velho O maniado pode fazer o magrinho também, hein Peixola, Peixola, Peixola Todo mundo largando A galera da academia da Praia de Salvador A galera dentro do carro Peixola, Peixola Quebra, negão Peixola, Peixola Esse movimento é do Peixola Esse movimento é do Peixola Quebra, negão Quebra, negão Quebra, negão